Milhares de motociclistas se uniram ao presidente Jair Bolsonaro neste domingo no Rio de Janeiro em uma manifestação de apoio ao governo. Acompanhado por inúmeros seguranças, o desfile motorizado foi transmitido ao vivo pela conta do Facebook do presidente. O ato foi acompanhado por vários manifestantes que cumprimentavam Bolsonaro ao longo do trajeto, agitando bandeiras nacionais. A manifestação partiu do Parque Olímpico, que recebeu os Jogos Olímpicos de 2016 e durante uma hora e meia percorreu cerca de 40 quilômetros ao longo da orla do Rio. Bolsonaro mais uma vez causou aglomeração e criticou as medidas de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus. Sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdowns, confinamentos e toque de recolher. O meu exército brasileiro jamais irá à rua para você vencer dentro de casa. Nós estamos prontos, se preciso for, tomar todas as medidas necessárias para garantir a liberdade de vocês. Na sexta-feira, Bolsonaro foi multado pelo governo do Maranhão por provocar aglomerações e não usar máscara em uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. O Estado obriga o uso de máscaras e proíbe as reuniões com mais de 100 pessoas. Bolsonaro é criticado internacionalmente pela sua gestão da pandemia, que já deixou quase 450 mil mortos no Brasil. Uma comissão parlamentar de inquérito no Senado foi instaurada há três semanas para revisar as responsabilidades do governo durante a crise sanitária. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que depois desta semana participou da manifestação neste domingo.